Amigos e seguidores, bem-vindos! Olha, chega-nos a informação agora de que a cantora Paulinha Abelha, que é vocalista da banda Calcinha Preta, foi internada após passar mal. A informação que temos é que ela precisou ser internada nesse final de semana, divulgada em uma nota no Instagram da Forrozeira neste domingo dia 13. A nota diz o seguinte, a assessoria de Paulinha Abelha vem por meio desta informar que a cantora segue internada e encontra-se estável, de acordo com o bolete médico divulgado na noite deste domingo. Clevinho Santos, que é o marido da cantora, relatou no seu Instagram que Paulinha Abelha passou três dias vomitando com enjôos e muita tontura. Segundo ele, os médicos fizeram uma bateria de exames e diagnosticaram a cantora com uma infecção. Aí, portanto, a informação aqui do nosso canal da TV Atitude, desejamos, portanto, melhoras à vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha. Voltaremos em breve trazendo outras informações.